Música 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 Hoje é dia de cantar ao Senhor Com uma adoração e todo louvor Hoje é dia, a alegria nos convida a cantar Em celebração vamos juntos louvar Música Música Hoje é dia de cantar ao Senhor Com uma adoração e todo louvor Hoje é dia, a alegria nos convida a cantar Em celebração vamos juntos louvar Com alegria em repartir Na esperança vamos seguir Com uma boca sem interesse Vivo pra servir Teu caminho por onde for A esperança, fé e amor E eu vivo o meu dia a dia Com alegria Hoje é dia de cantar ao Senhor Com uma adoração e todo louvor Hoje é dia, a alegria nos convida a cantar Em celebração vamos juntos louvar Nosso Deus, a alegria nos convida a cantar Em celebração vamos juntos louvar Em celebração vamos juntos louvor E eu vivo o dia, que de cantar ao Senhor A alegria nos convida a cantar ao Senhor